Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas atuais. O tema nosso de hoje é o nó da logística no Brasil. E para conversar comigo, encontra-se aqui no estúdio da RTV, o professor Orlando Fontes Lima Júnior, que é professor livre docente da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo aqui da Unicamp. E o professor Orlando é especialista em logística e transporte. Também está aqui no estúdio o pesquisador Sérgio Adriano Loureiro, que é do Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transportes, também da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo aqui da Unicamp. Eu sou Marcos Início Osores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bem, nós vamos falar hoje sobre o nó da logística. Embora a logística como estudo tenha surgido após a Segunda Guerra Mundial, com uma área de estudo maior, no Brasil principalmente, a logística faz parte da história humana, se a gente for pensar com outros termos que usava. Para a guerra se chamava em tendência militar, você tinha os mercados que foram importantes para a formação deste mundo econômico, de formação do mundo. Quer dizer, o andar da humanidade sempre dependeu de alguma forma que se chamava o que fosse, mas é uma logística. Como chega daqui até lá, construindo ponte, construindo estrada, construindo formas de suprimento, vai evoluindo com luz, energia, portos. Tudo isso faz parte da grande área, vamos dizer, de logística e transporte. Como nós estamos falando do Brasil e nó, eu tenho um dado aqui que a Fundação Dom Cabral, vamos começar o programa com essa pergunta que eu vou fazer para vocês. A Fundação Dom Cabral realizou uma pesquisa recente onde ela mostrou o seguinte, que o Brasil desperdiça R$ 168 bilhões por ano em competitividade comparado com os Estados Unidos, simplesmente pela falta de investimento em logística. É esse número mesmo? É esse absurdo desse número, Orlando? É, Marcos. Nós temos uma série de problemas logísticos no país. Principalmente porque, como você mesmo disse, logística e comércio estão totalmente interligados. E o Brasil hoje responde algo em torno de 2% do comércio mundial de exportação e importação. Ou seja, nossa atividade logística... Com toda essa massa agrícola é 2%. Sim, porque é de baixo valor agregado. Nós trabalhamos muito com commodities. E a perspectiva dele atingir 4% a 5% é iminente. Só que já temos hoje uma série de gargalos. Mas basta ver as notícias do jornal hoje, por exemplo, nos portos brasileiros, que você não está conseguindo escoar a soja e outros grãos. E você expandindo, você não vai dar vazão para essa perspectiva de aumento comercial que o Brasil tem pelos próximos anos. Não sei se Sérgio quer colocar alguma coisa. Eu concordo. Na verdade, a gente tem dois problemas. Um problema interno, vamos chamar a logística interna brasileira, o fluxo dessas mercadorias para os portos, para a exportação, também é um grande problema. A maioria dos nossos investimentos hoje, olhando o PAC-1 e o PAC-2, eles estavam principalmente voltados para rodovias. Sim, perfeito. E o escoamento dessas mercadorias, principalmente dos commodities, o ideal não seria que eles fossem realizados através de caminhões, mas sim de trem ou outras formas. Ou hidrovias, por exemplo. Podia ser por hidrovia. Sim. Bom, mas essa conversa está rodando há muitos anos. Quer dizer, também não ampliam a malha ferroviária? Há quanto tempo que não amplia? Teve aquele projeto que queriam fazer aquela malha ferroviária que ia escoar a soja que vinha no Mato Grosso, não era isso? Sim. E também não saiu do papel. Hoje tem, com a nova empresa de planejamento logístico, o EPL, que o governo federal criou, junto com ela veio um programa de aporte de recursos e concessões na área ferroviária e rodoviária. Na ferroviária, a ideia é criarmos pelo menos uma linha de norte a sul. Bom, mas isso já tem. A ferroviária norte-sul que está há 26 anos parada. Não, mas ela está parada. A ideia é concluir uma linha ferroviária norte-sul no interior do Brasil. Porque quando você olha a malha ferroviária americana, você vai ver que ela drena todo... Essa daí é a famosa do norte-sul, que na verdade, que sai do Rio Grande do Sul, atravessa 10 estados e vai dar no Pará. Quer dizer, ela está em 750, 760 quilômetros, pronta. Quem usa é o Vale do Rio Doce. E o que falta é fazer conexões para o litoral. Porque o desenvolvimento brasileiro, ele está todo na borda ainda do litoral. Tanto que, melhor que a ferrovia, é a navegação de cabotagem. Se você colocar... A navegação de cabotagem é o que vai pela costa, né? Exatamente. Vai de um porto para o outro. Isso demanda um aporte financeiro menor e dá vazão maior para o fluxo de carga. Mas nós temos portos para isso? Temos portos. O problema nosso é o Porto de Santos, em particular. Que é esse que está aparecendo na televisão, nos jornais todos os dias. Exatamente. Essa fila gigantesca de caminhões. Porque o Porto de Santos está ao lado da região com maior atividade econômica do país. O eixo aí de São Paulo e interior. Então, naturalmente, atrai muita infraestrutura. Atrai muita atividade logística. Nós temos um quadrilátero, que é São José dos Campos, Campinas, Sorocaba e Santos, que responde por uma parcela significativa do PIB brasileiro. E responde mais ou menos por 80% de todo o fluxo logístico do Estado de São Paulo. E a maior parte disso desemboca no Porto de Santos. E não temos alternativas para isso. Por São Sebastião, não é? São Sebastião esbarra na questão do acesso ferroviário. Que não tem. Aí você tem a serra, que é muito mais complicado. Exatamente. Para você transpor. O Rio de Janeiro seria uma alternativa. E essa ideia da região de Sepetiva com portos de maior profundidade. Para você ter um porto brasileiro dentro do conceito do hub port asiático. O que é o hub port? O hub port asiático é um porto com alta produtividade, voltada principalmente para containers, que permite navios muito grandes, com 10 mil, 20 mil containers cada um. E você descarrega rapidamente esses navios. Ou para outros navios menores, como algumas operações na Europa, que depois você vai distribuir pela costa. Pela navegação de cabotagem. Pela navegação de cabotagem. Ou para o sistema rodoferroviário para entrar na Interlândia. Só para dar um exemplo aqui para o nosso telespectador. Quando você está falando de navegação de cabotagem, por exemplo, esse volume de carros. Os carros são fabricados basicamente no eixo Minas Gerais, São Paulo e agora Santa Catarina. E a gente tem um polo também na Bahia, né, hoje. E tem um polo na Bahia, sim. Então, são todos, quer dizer, Minas deveria, quanto você está falando, é muito mais fácil, pelo que eu estou entendendo o que você está falando, fazer por navegação de cabotagem, por exemplo. Desceria para Santos ou desceria para o Rio, quer dizer, o que vai de Minas migra para o porto do Rio, e por cabotagem vai entregando nos outros estados. Você faz vice-versa saindo da Bahia para cá. Porque Santa Catarina vai entrar no jogo com a BMW, né. O Paraná também já tem várias... No caso específico de automóveis... No caso específico de automóveis... Mas de qualquer forma, só para complementar aí, eu queria que você explicasse, ele vai deixar no porto, vamos dizer, do Espírito Santo. Mas ele vai precisar de caminhão de novo, ou a ideia seria trem? Então, no caso específico de automóveis, o tipo de navio que você usa, nós temos poucos aqui no Brasil. É o navio roll-on-roll-off, ou seja, o carro entra rodando e sai rodando, em vez de você colocar com guindá. Ah, ele entra e sai rodando? Ele sai e entra rodando. É o mesmo conceito do caminhão cegonha, mas não dá. No navio. No porte de um navio. E aí você tem também vagões ferroviários... Que também entra rodando e sai rodando. Você vê, a operação de Bremen. Bremen é o maior porto automobilístico da Europa. Todos os carros asiáticos entram na Europa por Bremen. E ele é todinho montado para esse tipo de navios. No Brasil, ele não está equipado para isso. A nossa navegação de cabotagem, os nossos navios levam contêineres e sacarias e tal. Para fazer o automobilístico, teria um custo adicional. O que temos que levar em conta é que, por exemplo, a produção da Ford de Camaçari ou da GM lá no Rio Grande do Sul, essa sim tem alta competitividade para fazer uma operação cabotagem. Agora, a produção na região de São Paulo já vem para o grande polo consumidor de automóveis que está na mesma região. Está certo. Isso com certeza. Agora, nesse aspecto, nós temos que levar em conta o seguinte. Nós temos uma região no Brasil que está crescendo as mesmas taxas que a China, que é o Nordeste brasileiro no segmento de varejo, principalmente. Assustadoramente. Assustadoramente. A taxa é realmente quase que chinesa, 14%, é uma coisa que o Brasil não presta atenção nisso. O Brasil como um todo, São Paulo, principalmente. E nós estamos numa região que hoje no mundo se chama das megacidades, e eu tenho brincado chamando de negacidades, porque elas são tão grandes que elas negam o conceito das cidades. E que começam a ter manchas de desocupação. Por exemplo, o ABC paulista é típico, quando você analisa hoje, a quantidade de fabril que migrou para o interior ou para outros estados. Então, nós estamos tendo uma desindustrialização dessa região e um aumento nessa nova região. O Brasil tem três projetos de hub ports. É o Cepetiba, P100 e Swap. Com investimento público? Com investimento público. Eles já estão operando. Ah, eles já estão operando. Já estão operando. Vários armadores já estão fazendo suas bases nesses locais. Swap é Bahia, não é? Não, Swap é Pernambuco. Pernambuco. E Pecém é Fortaleza. Fortaleza. É o Ceará. Os operadores já estão para lá. Mas hoje você não tem um fluxo muito grande entre esses portos e o sul brasileiro. Esse é um ponto importante. Porque Santos é o principal porto brasileiro e as principais rotas internacionais vêm para Santos. Então, mesmo que você tenha opções de outros portos com um calado suficiente para os navios de grande porte, hoje essas rotas internacionais não passam por esses portos. Não passam? Não passam. Por que não passam? Porque não tem atratividade. Você precisa de dois fluxos. O fluxo de saída e de entrada de mercadoria. Ah, assim, é a mesma coisa de caminhão. Exato. Não é isso? É a mesma lógica. Se você não conseguir atrair... É a mesma lógica do caminhão. Ele traz, mas ele tem que voltar. Ele tem que voltar. Então, se ele não tiver isso, ele pode até passar por aquele porto, mas ele vai demorar um tempo muito maior. Então, a atratividade daquele porto também é medida por isso. Os lead times, que são o tempo entre as passagens desses navios, são muito comprometidos nesses novos portos ainda. Eles precisam se tornar mais atrativos. E o que é esse mais atrativo? Você tem o mercado, por exemplo, o mercado consumidor crescendo no Nordeste a taxa de 14%, você está induzindo um desenvolvimento econômico na região. Então, você tem mais empresas migrando. Em algum tempo, a gente vai ter um fluxo de exportação maior nessas regiões também, de mercadorias de maior valor agregado. Por exemplo, veículos, eletroeletrônicos. A gente tem uma indústria química migrando para aquela região também agora. Isso vai... Indústria química para lá. Isso. Está saindo desse eixo, como o professor falou, do ABC, da região de São Paulo, e eles estão se pulverizando para algumas regiões. A principal região parece ser o Nordeste agora, de desenvolvimento. Com o tempo, os esportes ficam mais atrativos. Mas é necessário essa indução, tanto da importação como da exportação. É interessante o que o Sérgio levantou, porque nós temos um paradoxo no Brasil. Nós temos portos ociosos. Esses portos no Nordeste, eles estão ociosos. Nós temos aeroportos extremamente ociosos. Muitos. Porque tem esse desbalanceamento. Populacional e econômico. De atividade econômica. De atividade econômica. Agora, o cenário é de inversão. O cenário é o, vamos chamar assim, o Brasil da fase estágio 3, terceira onda brasileira, não é no eixo Rio-São Paulo. Porque ele está saturado. É. O eixo Rio-São Paulo, na minha avaliação, é o eixo da industrialização. Agora, o eixo da economia da informação, dessa nova dinâmica, mesmo com a industrialização, ele está em outras regiões. Você vê que no Recife você tem um polo de informática muito forte. Desde o início, faz, desde os anos 80. Santa Catarina também está começando a ficar um polo desse. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Então, existe uma certa mudança de perfil. Mas sempre é, como desde o descobrimento, a costa, né? A costa. Esse é o grande problema. O problema do Brasil é que você sempre fica na costa. Olhando o mapa, quer dizer, é sempre na costa que você centraliza. E o para dentro ainda continua carente. Por isso que essa é a ideia da proposta da IPL, de fortificar essa coluna dorsal norte-sul e criar algumas ligações ferroviárias, como se fosse uma espinha de peixe. Porque, na verdade, comparado com qualquer outro país, a linha ferroviária, a malha ferroviária é pífia no Brasil. Pífia. É pífia. Acho que tem, eu não sei, eu não lembro dos dados. Eu vi, acho que são 30 mil quilômetros. Não sei nem se chega a 30 mil quilômetros. Além da malha ferroviária ser pequena, a malha não faz as ligações adequadas para um transporte ferroviário. É porque ela parou no início do 20. Quer dizer, ela tem a grande força no final do 19, que entra para tudo. Se a gente for ver, Campinas é uma das primeiras. Ela foi criada para aquele momento do desenvolvimento econômico. Ela foi criada, quer dizer, aqui para Campinas é o café. Isso. Está certo? Para o rio sobe para a coisa serrana. Para o nordeste tem uma malha ali da Bahia que vai para a zona da mata, que era a zona ainda produtora, que tinha café, etc. Você vê, quando você olha o mapa da malha ferroviária, é para aquele período, para a economia daquela época. E depois não fez mais nenhum investimento. Os novos investimentos depois foram para a mineração. Então são... Mas isso é muito posterior. Exatamente. Quando já tinha, a estrada já dominava. Isso, exato. Quando surge a questão do minério, você já não usa mais ele como dois transportes, como o de carga e de passageiro. Nós temos o transporte ferroviário, um dos mais eficientes do mundo, que é a Carajás. Ah, sim? A estrada de ferroviária Carajás. Mas é uma particularidade incrível. Mas ele é um bom exemplo do seguinte. Do que é possível fazer. É. O que é carga ferroviária? É carga de grande volume, milhares de toneladas, irregular. Irregular. Como é o minério. Ele vai todo dia, você tem fluxos e tem grandes fluxos. E o outro detalhe que a gente não atenta muito. Para distâncias grandes, acima de 500 quilômetros. Porque abaixo de 500 quilômetros, o transporte rodoviário ainda... É mais barato. Ele fica competitivo. Depende do caso, pode ser mais caro, mas barato. A gente incorre no mesmo erro. A gente fala de trem em bala, trem de alta velocidade, para 400 quilômetros. Não. Aí você compara com trens, por exemplo, recentemente saiu um exemplo chinês, é 600 quilômetros e coisas desse tipo. Então, quando você olha a malha ferroviária brasileira, além dela ser pequena, ela não permite grandes distâncias. Se nós tivermos ferrovias de mil quilômetros, de 800, como você disse mesmo, a maior nossa só tem 700 construídos. É que era previsto para ter 4 mil, não é? Exatamente. Aí sim, aí o transporte ferroviário fica altamente competitivo. Altamente competitivo. Eu quero falar sobre o transporte da soja do Mato Grosso via trem, mas no próximo bloco nós vamos ter que fazer um breve intervalo de palavras cruzadas de hoje, que eu tenho como convidado aqui no estúdio da RTV, o professor Orlando Fontes Lima Júnior, que é professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, aqui da Unicamp, e o pesquisador do Laboratório de Aprendizagem de Logística e Transporte, também da Faculdade de Engenharia, que é o Sérgio Adriano Loureiro. O tema do nosso programa hoje é o nó da logística no Brasil. Nós voltamos já já com palavras cruzadas. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que nós temos como tema desse programa o nó da logística do Brasil. E você sabe muito bem, telespectador, do que nós estamos falando. Basta ver todo dia na televisão, nos jornais, aquela fila gigantesca de caminhões que vêm do Mato Grosso para desembarcar soja. Toda essa época do ano que vem o problema da soja, que é, sei lá, os caras levam dias e semanas para desembarcar isso, fora os navios que chegam a ficar 15 dias parados no porto, esperando para carregar. Eu tenho como convidado aqui no estúdio da RTV, o professor Orlando Fontes Lima Júnior e o Sérgio Adriano Loureiro, ambos da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Orlando, no bloco anterior, você estava falando das longas distâncias, de quanto compensa, o trem compensa acima de 500 quilômetros. Até então, aí, ele passa a ser mais competitivo do que o transporte com caminhão. Me faz isto, me ocorre o seguinte, vendo esta fila gigantesca para Santos, a gente tem que se lembrar que isto vem de quase 2 mil quilômetros de distância que vem do Mato Grosso. Antigamente, nós tínhamos aquele famoso trem da morte que saia de São Paulo e ia até a Bolívia, passando pelo Mato Grosso. Não se usa mais o trem, porque você podia ter o trem para chegar a Santos e soltar a carga da soja em grãos, como vai pelo caminhão. Por que não usa o trem para isso? Então, e aí também, nisso que você comentou, tem a questão do passageiro e da carga. Passageiro e carga. Primeira coisa, para chegar em Santos, tem que passar por São Paulo. Tem que passar por São Paulo. Para você passar com um trem de carga em São Paulo hoje, você só passa na madrugada. Porque a partir de 4 horas da manhã, os trens de passageiro de subúrbio... É a mesma linha? É. E quando não é, os trechos que não são a mesma linha, eles não podem circular os dois por limitação de distâncias. Então, você para a carga e você só passa a carga na madrugada. Existe um projeto de um ferro-anel. Quer dizer, a possibilidade existiria, teoricamente. O trilho existe. Existe, mas você tem uma frequência de passageiros... Eu só fiz essa pergunta, porque você... É o seguinte, você falou que isso vale, você deu como exemplo o Carajás, que é contínuo. Que isso é contínuo. A soja não é contínua, né? Não, mas num período de uns 3 ou 4 meses, ela fica contínua. Aí depois você pode transportar outros grãos. Perfeito. Ou laranja, por exemplo. A safra de laranja é complementada à soja. Correto. O pessoal transfere as frotas de caminhões de soja para frotas de laranja e vice-versa. Mas aí você me traz uma questão que eu acho interessante de discutir, que é um dos grandes problemas da logística no mundo e também no Brasil, que é o problema da última milha. Última milha. É, vou explicá-lo assim. Quase todo mundo, para não dizer todo mundo, come uma pizza em casa. E paga por isso um ou dois reais para entregarem a pizza na sua casa. Várias pessoas fazem isso com remédio. Agora, ninguém chama uma entrega de um lápis. Por quê? Porque um lápis custa o quê? 50 centavos. Só que esse lápis foi feito na China, rodou o mundo, deu margem de lucro para uma série de pessoas que comercializaram esse lápis e chegou ali na livraria da esquina... E não compensa a entrada? Por 50 centavos. E você não caminha uma milha, uns dois quilômetros, sem gastar uns três reais para trazer esse lápis. Esse problema na logística é chamado problema da última milha. Ah, interessante. Então, hoje na área portuária, na área dos navios, como nós estávamos falando no bloco anterior, você tem grandes escalas. Então, esse lápis, o preço dele cai absurdamente. Agora, quando você tem que entregar esse lápis numa mercearia, dentro de uma favela no Rio de Janeiro, o custo disso vai lá para cima. E não precisa ser a favela. Se eu tiver que entregar na 25 de março... O custo vai para cima também. Vai para cima. Então, uma das grandes questões hoje é a chamada questão da logística urbana para resolver o problema dessa última... Agora que eu entendi. Quer dizer, o trem, o problema desse trem nosso é que ele não atravessa São Paulo. Não atravessa São Paulo. E você também, a fila de caminhões que param nas marginais, esperando o horário que eles podem circular na cidade... E passar pelas 10. Isso aumenta o custo... É, aí são duas. Se ele for para o Porto, ele vai pelo Rodoanel. Isso. Hoje em dia, ele vai pelo Rodoanel. O que vai para dentro de São Paulo... Para ali nas marginais por causa disso. Então, tem um nó na logística global, que é o que a gente estava falando no bloco anterior, e tem um nó da logística local, que nas megacidades é mais complicado ainda. Nós temos uma região no Brasil com 28 milhões de habitantes, que vai de Campinas até São Paulo e todos os entornos. Fazer a operação logística aí dentro é muito caro. E aí a questão do passageiro. Porque historicamente... A carga sempre pagou o passageiro, né? É, mas a logística é tratada como uma coisa totalmente à parte dos passageiros. Quando você fez o processo de privatização ferroviária, eu tive a oportunidade de até acompanhar, na época estava na escola politécnica... Isso foi anos 80... Ah, não vamos mexer muito nesse... Mas existia um anexo que garantia... Mas só para falar, ele já vinha decadente em transporte passageiro, você se lembra? Muito, muito. Quer dizer, é só para o telespectador jovem se lembrar disso. Nós tínhamos uma malha ferroviária que cobria, pelo menos o estado de São Paulo, quase que inteira. Mais ou menos. Sim. As grandes linhas, que isso aí era paulista, araraquarense, aqui para o sul, a Sorocabana. Você tinha várias malhas ferroviárias para o Rio de Janeiro. Você tinha um trem noturno que você pegava em São Paulo ou vice-versa. Você ia dormindo e acordava no Rio de Janeiro. E isso? Não, perfeito. Isso funcionava. Levava seis, sete... Hoje em dia é muito mais rápido, talvez, do que você ia com o seu carro. Porque você ia do centro de São Paulo para o centro do Rio de Janeiro. Está perfeito? Sim, o transporte ferroviário. Ou mesmo aquele que tinha o trem húngaro que cobria Campinas, naquela, há 40 anos atrás, lógico que com o carro você ia rápido. Hoje, você mantendo uma média de 90 km, você vai muito mais rápido de trem do que de carro. Sim, hoje está se discutindo reativar essas linhas. Mas é só para complementar o que você estava falando. Aí, com o ônibus e os carros, foram retirando o passageiro também. Isso. E aí se fez uma opção para o transporte rodoviário para passageiros. Total, para passageiros. Quando se fez o processo de privatização, lá pelos 90, início dos anos 90, então dos 90, não se contemplou a privatização do transporte de passageiros. E aí só se privatizou a carga. E se esqueceu do pequeno detalhe que a empresa privada maximiza resultado. Sem dúvida. E o transporte de passageiros penaliza muito a operação de carga. Então, aí foi a pá de cal e nós deixamos de ter. Em algumas regiões, algumas empresas ainda preservam pela função social. Então, por exemplo, em Carajás, de tempos em tempos, você roda um pequeno trem de passageiros, porque tem um papel social para o entorno. Mas é altamente inadequado para a operação, se você pensar na produtividade. No eixo de São Paulo, Rio, isso acabou. O que nós estamos sentindo hoje, e quando você olha o problema da última milha, é que o passageiro vai ter que voltar a conviver com a carga. Com ganho para os dois. Se você estende um sistema... A Europa funciona assim? Sim. Os Estados Unidos funcionam assim? Você podia até comentar. Ficou um ano lá na Alemanha, deve ter uma experiência interessante. Falar um pouquinho aí de... Fiquei em Bremen. O Orlando tocou a respeito do trem para a carga, mas especificamente falando dessa questão da mobilidade urbana, passageiro e carga à interferência. Em algumas cidades da Alemanha, o que você tem? Você tem um sistema de bondes, que eles chamam os trans, bem complexo, que eles cobrem a cidade como um todo. E o que é feito lá? É o tram? É o tram. Na verdade, é o antigo bonde. É o antigo bonde, na verdade. Melhorado. Na verdade, o tram é um bonde melhorado. O que ele tem? Na operação normal dele, das seis da manhã até meia-noite, ele é um transporte unicamente passageiro. Mas o que eles fazem com esse sistema? Seria o... A infraestrutura aí é talciosa no período noturno. Eles usam ele para fazer distribuição de carga para a cidade. Então, em algumas cidades você tem a própria companhia de bondes, utiliza vagões especiais, é claro, mas para fazer distribuição de carga para lojas, empresas, o que for. No centro da cidade. No centro da cidade. Então, você não tem a necessidade de colocar um caminhão ali dentro. Você usa o tram. Na Índia tem vagões cargueiros nos metrôs. Nos metrôs? E fazem operações de pequenas cargas dentro. Porque o grande nó da logística é os grandes centros urbanos. É. Os grandes centros. Por exemplo, não sei se Campinas está proibido, mas em São Paulo é proibido os caminhões de truque grande. Campinas também, né? Sim, sim. Já faz tempo. Você não pode entrar com aquele caminhãozão como você entrava dentro. Quer dizer, só uma pergunta de quanto aumenta a carga, porque você pega aquele caminhão que vem com duas, três chamantas junto, deixa no terminal, aqui no terminal aqui, no terminal saindo da Unicamp e indo na Bandeirantes ali, né? O terminal intermodal de carga. Intermodal de carga. Você tem que deixar lá, os caminhões menores pegam e trazem para você na cidade. É isso? É, mas tem um efeito contrário, né? É o efeito que aconteceu em São Paulo. Com a restrição, você diminuiu o tamanho dos veículos que poderiam entrar em determinadas regiões. Perfeito. Mas as empresas transportadoras não vão parar de trabalhar por conta disso. Qual foi a alternativa? O que elas fizeram? Elas migraram para veículos menores. Então, no lugar que você tinha um caminhão que entrava, você tem quatro vans que entram. Isso já tem a questão da poluição. Você começa a agregar outras coisas. Você pode falar, não, você vai em São Paulo, eu não vejo caminhões na região central. Mas se você contar o número de vans ou pequenos veículos de carros, aquelas fiorinos fazendo entregas, é fantástico. Você vai, você para no congestionamento, você vai olhar, além dos carros de passeio, uma quantidade enorme dessas fiorinas paradas para fazer entregas. Nós temos uma experiência interessante nessa área. O Sérgio até é consultor nesse projeto pelo Banco Mundial. O Banco Mundial e o BID, há dois anos atrás, eles começaram a fomentar a discussão de logística urbana no Brasil. E aí eles estavam procurando interlocutores. A Unicamp foi uma das que fundou um centro de logística urbana que discute nas cidades brasileiras os problemas da logística com os diferentes atores. Então nós já fizemos no ano passado São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba, Brasília e Guarulhos. Semana que vem nós estamos indo à Teresina. E a ideia qual é? Você põe os diversos atores, põe a prefeitura, põe os logistas, põe os operadores de logística, põe o pessoal comercial, quando tem aeroporto e tal. E se senta numa mesa. Porque o problema hoje não é mais técnico. O problema é de governança. Perfeito. O que acontece, por exemplo, esse exemplo que o Sérgio falou. A CEA GESP hoje está dentro desse bolsão de restrição. Então, já tem uma série de testemunhos no evento de São Paulo. A questão do Sérgio é que está ali dentro de São Paulo. Isso, que está dentro de São Paulo. Está ao lado da marginal, tem Pinheiros, mas está dentro de São Paulo. Mas ele fica dentro do Cinturão Humano. Então, a pessoa que fazia uma viagem... Diferente do CEASA, né? O CEASA de Campinas está fora do Cinturão Humano. Vários motoristas que faziam uma viagem por dia, hoje passaram a fazer quatro para tirar a mesma quantidade. Ah, porque não pode com o caminhão grande. Exatamente. Então, eu tenho que pegar um caminhão pequeno e... Na verdade, você aumentou o número de viagens e aumentou o número de veículos em circulação. E aumenta o custo. Aumenta a emissão de poluentes. Mas isso, você não dá uma solução unilateral. A ideia hoje para resolver o problema da logística urbana é todos os atores juntos. E aí vem ideias desse tipo. Uso a mesma linha do corredor de ônibus. O Guarulhos já está começando a discutir isso. Vou pegar a linha exclusiva do ônibus, nos horários de entrepico, eu ponho linha para os caminhões. Porque se nós pensássemos para a cidade, o correto seria o quê? Prioridade 1, para o ônibus. Transporte coletivo. Prioridade 2, o caminhão. No horário que sobrasse o carro. Mas não é assim que as cidades são feitas. Não, as cidades são feitas ao contrário. As cidades são feitas ao contrário. Para os carros, os ônibus, em segundo lugar e depois a carga. E na questão da logística tem um problema muito sério. Esse projeto, voltando, esse centro de logística urbana envolve uma rede de pesquisadores acadêmicos, a Unicamp coordena, envolve uma rede de cidades e envolve uma rede de empresas. O que não está se acordando e está começando a ficar claro nessas discussões, é que as ações, aparentemente, de curto prazo, elas penalizam o longo prazo. Um exemplo. São Paulo. A restrição unilateral por parte da prefeitura gerou toda uma polêmica, repercutiu na questão política e tal. E agora passou. Não. Existe um grande conjunto de empresas que estão mudando sua base para outros locais que não têm restrição. Então, daqui cinco, dez anos, que nós vamos ver o efeito. E a cidade existe para gerar empregos. Na hora que você tira a atividade econômica da cidade, você está matando o emprego. Você mata o emprego. Então, eu costumo dizer, é mobilidade para os passageiros com acessibilidade para a carga. Porque se você não der essa acessibilidade, você mata o emprego que faz o morador. Então, isso é um... Tanto é que a política, eu li recentemente agora, que uma das políticas que o novo governo de São Paulo está fazendo é tentar que as indústrias vão para o bolsão populoso, com isenção fiscal, para que esta população não venha para a cidade. Mas, se ela não tiver acesso à matéria-prima, ela não vai... Ela também não poderá operar. Quer dizer, se isso não for pensado, eu vou deixar... Eu só vou fazer um breve comentário aqui, que vocês vão responder no próximo bloco, é o seguinte. Eu vi um trabalho de um professor da Getúlio Vargas, de São Paulo, onde ele fez um estudo de um grupo de japoneses com brasileiros. E ele disse o seguinte, que os japoneses reclamaram demais de fazer uma joint venture com os brasileiros, pelo seguinte, que eles preferiam gastar... Eles dizem que os brasileiros são muito rápidos em planejar e lentíssimos em executar. E que eles sentiam isso porque os japoneses preferiam gastar três vezes mais no planejamento e executar rapidamente. Que é mais ou menos o que vocês estão falando. Eu queria que vocês comentassem isso depois, porque parece que um dos nós é isso. Cada um planeja separado e não planeja em conjunto. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cuidadas de hoje, que tem como título o Nó da Logística no Brasil. Eu tenho como convidados aqui no Estudo da RTV o professor Orlando Fontes Lima Júnior e o pesquisador Sérgio Adriano Loureiro, ambos da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicam. Nós voltamos já já. Bem, voltamos com o último bloco. No bloco do nosso Palavras Cuidadas de hoje, que tem como tema o Nó da Logística no Brasil. E eu tenho como convidado aqui no Estudo da RTV o professor Orlando Fontes Lima Júnior e o pesquisador Sérgio Adriano Loureiro, ambos da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da Unicam. No bloco anterior, Orlando e Sérgio, eu tinha deixado essa questão assim, que os empresários brasileiros, de uma forma geral, não só os empresários, aí também falando do governo, que é outro que faz o papel do executivo, que ele projeta obras, ele que pensa a obra para o outro executar, ele faz o projeto rapidamente e aí o seguinte, é o que a gente vê, esqueletos pelo Brasil inteiro, de prédios, de portos, de estradas, etc. Queria que vocês comentassem isso. Olha, a questão de planejamento é uma questão realmente muito deficiente no país e afeta diretamente a questão de logística. Eu acho que a criação da EPL, que é mais ou menos um resgate... A EPL é a empresa... De planejamento logístico. Agora, né? Foi criado agora, né? E tem um resgate do chamado J-POT, que era um órgão... Era o J-POT. Exatamente. Grupo de estudos... De planejamento na área de transporte. Transporte. Por quê? Porque nessa época antiga existia planejamento. Volta ao problema, não necessariamente da execução. Sim. Agora, hoje nós estamos com o dilema que a execução é precária, realmente. Os instrumentos, você vê os PACs, o PAC-1... Só para dar um exemplo, o PAC não consegue aplicar o dinheiro... Exatamente. Ele tem, mas não consegue aplicar o dinheiro, por exemplo. A outra coisa tem um problema de governança governamental. Você tem a área de logística todinha segmentada. Então, você tem uma agência nacional para transporte terrestre. Uma agência nacional para transporte hidroviário. Hidroviário. Outra agência nacional para transporte aéreo. Então, a NAC... Enfim, isso fica no Estado também. Você olha, não se discute planejamento de aeroporto integrado com malha rodo ferroviária. Porque, historicamente, aeroporto é uma coisa separada. Porto já se começa a aproximar. Então, esse é um problema de governança sério. Não tem o instrumento de planejamento de longo prazo que permite. E junto a isso, traz essa dificuldade... Que eu não sei se é dificuldade, mas é uma característica latina. Eu acho que você pode colocar o asiático, o latino e o germânico como três perfis muito diferentes. A gente vê a Copa do Mundo. A Copa do Mundo na Alemanha se levou quatro anos planejando e um ano executando. E ele construiu um estádio só, né? Só um estádio. A diferença fundamental, reformou o que tinha, porque planejou o direito e construiu um estádio, a Alemanha. Exatamente. E várias estruturas, na verdade, foram planejadas para ser temporárias. Para ser temporárias. Isso. Então, na Alemanha, a gente teve a oportunidade de conhecer também algumas das pessoas que estavam envolvidas com esses eventos. Então, você percebia que o planejamento foi feito com uma grande antecedência. Essas instalações foram realizadas no tempo adequado, provisórias e desmontadas. Como você mesmo disse, um estádio só foi construído. Quer dizer, não teve aquele problema do chamado o legado ou o elefante branco que vai ficar. O que eu vou fazer com essas infraestruturas depois. E nós estamos o inverso. Estamos planejando e tentando disparar a atividade e a Copa do Mundo já está caindo aí, né? Não só o estádio está caindo também. O estádio está caindo também. É o inverso de uma característica um pouco latina nisso. A gente não trabalha muito bem com o planejamento. Em contrapartida, eu acho que a questão, até para fechar, se me perguntasse qual é o grande nó logístico brasileiro, nós temos que atacar as pessoas. Porque nós precisamos de capacitação para conseguir gerir. Nós não temos um histórico de formação de planejadores na área? Na verdade, o Ministério do Planejamento devia ser isso, né? Se a gente pensasse de uma forma geral, desenvolvimento e planejamento devia ser isso, mesmo das cidades, né? Mas isso não acontece. É, não acontece. E como nós estamos num momento de gargalo com a atividade econômica brasileira crescendo muito e as restrições de logística não permitindo essas atividades, nós estamos demandando muito quadro técnico. Por exemplo, quadro ferroviário, tem algumas empresas que estão se mobilizando para gerar cursos de capacitação. O aéreo também, veja o problema aqui de Campinas, existe uma demanda muito grande por mão de obra para atuar no próprio aeroporto. Ele vai multiplicar por oito aí a... Então, o aeroporto do tamanho do aeroporto de Atlanta em mais ou menos 20 anos. Esse aqui, de Campinas. Agora, está sendo pensado de Campinas com a prefeitura, por exemplo, de transportes para São Paulo? É isso que eu estou perguntando. Você tem a maior operadora hoje, que é a Azul, que depende, que ela tem um ônibus que vai buscar os passageiros em São Paulo e traz. Essa discussão tem, pelo menos, que eu me lembre, por baixo uns 30 e poucos anos. Então, isso dá um bom... Só para lembrar, que aqui, só para vocês continuarem, quando o Chico Amaral foi para o prefeito a primeira vez, ele foi no Japão atrás de um trem-bala para ligar o trem-bala a Campinas-São Paulo. Só para ficar no nível das promessas, das milhões de promessas e tal. Então, se você trouxer esse exemplo que você falou da falta de coordenação e falta de planejamento, é um bom exemplo ao aeroporto. Quer dizer, se você pode fazer até uma viagem internacional, chegar 10 horas de viagem para aqui, é capaz de você ficar 10, 12 horas parado se tiver a Azulada Marginal. Perfeito? Sim. Agora, veja o aeroporto de Campinas. O cenário para o aeroporto de Campinas é, nos próximos 20 anos... É triplicar, não é? Oito vezes. Oito vezes? É. Para você ter uma ideia, hoje passa pelo aeroporto uma população de Campinas por mês. Uma população de Campinas por mês? Isso. A previsão, quando ele estiver no porte de Atlanta, são duas Campinas por semana. Duas Campinas por semana? O sistema viário que chega ao aeroporto já está com nível D de... Está nível D. A gente pode ver, né? Nível D de congestionamento. Acesso do Moulin, né? Está lá para o nível D de congestionamento. Não existe nenhuma discussão conjunta para se planejar o entorno. Tanto que, onde é que estão os estacionamentos do aeroporto? Em Dayatuba. Tem dois locais hoje, né? Você pode parar remotamente o carro. Na Santos Dumont ou em Dayatuba. Quer dizer, transporte coletivo não tem? Não tem. E os outros municípios do entorno, eles estão se estruturando, mas Campinas está, de certa forma, perdendo a vez. Tem o problema do plano diretor, tem uma série de coisas que ela não tem, a macrozona aprovada. E os outros municípios, eles vão dando soluções pontuais. Então, esse é um exemplo típico da dificuldade que a gente passa. Todo mundo muito bem intencionado, todo mundo, o aeroporto Brasil hoje, altamente profissionalizada, com conceitos bastante modernos, experiências na Holanda, na Alemanha. Quando chega aqui, ela tem essa questão da dificuldade do entorno. A região metropolitana no planeta... Quer dizer, não é só desembarcar, né? A grande questão não é só descer do avião. A mesma coisa acontece, por exemplo, o Porto de Santos e os chicotes ferroviários, a pera ferroviária de toda a operação no Porto é feita por uma empresa e o transporte de longa distância por outra. E uma série de dificuldades nessa interação. Teve que se criar, a posteriori do processo de privatização, uma outra empresa que melhorasse um pouco isso. Mas a questão do planejamento global, ele carece. E você tem investimentos que, de vez em quando, são desperdiçados. Você poderia muito bem ter uma política de hierarquização nos portos. E você poderia estar trocando equipamentos de determinados portos, recolocando em outros portos brasileiros ou aumentando o número de portos e readequando os equipamentos nos outros portos. Se você planejar uma rede de portos brasileiros. O que nós estamos falando disso? Tudo isso é custo. Eu estava vendo os números. Normalmente, eu fico assustado com os números do Brasil do desperdício e a perda em logística. De uma forma geral, se você for levar esses valores, você deu o exemplo do lápis. Quer dizer, você vende por R$ 500,00, mas esses lápis vêm sendo fabricados no navio, sei lá, da China para cá. Todo mundo ganhou nessa cadeia. Agora, para você entregar em algum lugar, lá na R$ 25,00, ou algum lugar remoto, numa comunidade, agora do Alemão, onde você deu como exemplo e tal, custa cinco vezes mais. Quer dizer, esse lápis é capaz de sair a R$ 5,00. Porque você não tem como entregar isso daí. Agora, eu vi, por exemplo, pneu. O nosso pneu dura um terço do pneu do caminhão, do pneu americano. O desgaste do veículo, amortecedor de caminhão, não estou falando de carro, de passageiro, de carga, para o que interessa. Ele quebra três vezes, quatro vezes mais do que qualquer outro país do mundo. Está certo? Não estou falando de países comparados com o Brasil, o pior. Estou falando em países melhores. Quer dizer, o desperdício disso, isso vai para o custo, não é isso? Eu queria que vocês falassem um pouco. É esse custo que, como é que joga esse custo na logística? Bom, acho que... Vai para o consumidor, certo? Quem paga, no fim das contas, quem paga é o consumidor. Mas, até pegando o gancho que você falou de como as pessoas veem o Brasil e como o Brasil está posicionado. O Banco Mundial, desde 2007, ele vem promovendo o que ele chama de um índice de desempenho da logística. Ah, tem sim? Tem. É uma pesquisa mundial, 155 países. E esse índice tem dois componentes. Um que ele chama de doméstico e um internacional. Então, o internacional é como os outros países, os que realizam comércio, por exemplo, com o Brasil, enxergam o Brasil. Então, ele tem cinco componentes principais. Um é a questão de infraestrutura. Outro é o tempo em que as linhas marítimas, os aviões, eles percorrem. Mas tem dois que o Brasil ainda peca. Um é a infraestrutura, o que a gente discutiu ao longo de todo o programa. Mas o outro é a questão dos processos, da questão da burocracia que está envolvida. Se a gente for pegar na região, aqui na América do Sul, o país que está mais bem ranqueado é o Chile. As notas do Brasil são muito parecidas com as notas do Chile. Mas, infelizmente, nessa questão do que trata a burocracia, o planejamento dos processos, a nossa nota é bem abaixo. Isso é o que penaliza. Isso está refletido nos custos. Porque não é só por conta de um gargalo de infraestrutura que o navio fica 15 dias no porto. Ele fica 15 dias no porto porque para fazer todo o desembaraço aduaneiro... Essa é a questão do Porto de Santos. Inclusive, estava a questão histórica do Porto de Santos, que é a questão do sindicato. Exato. Você leva 15 dias. Aliás, só para o telespectador saber, tem saqueiro que ganha 15 pau por mês. Não é isso? Essa coisa das conquistas salariais, que são históricas, não estou te falando, né? Mas essa coisa é complicada. Você não consegue furar essa barreira. Você tem 18 sindicatos diferentes. Então, 18, quer dizer, você negocia com 18 sindicatos diferentes em Santos. Perdão. Então, é nessa linha. Então, você tem a questão dos sindicatos, você tem a questão da burocracia para as importações, que não afeta só o porto não, afeta o aeroporto também. Dependendo do canal que você cai a carga quando ela entra, ela fica parada também de 10 a 15 dias no aeroporto. Então, toda essa questão atrapalha a nossa logística interna. Uma coisa no aeroporto. Quase 80% da carga armazenada em Guarulhos e em Viracopos são de produtos largados lá por empresas que não conseguiram desembaraçar. Desembaraçaram de bazar. Mas, inclusive, no que você estava falando, nessas agências, eu me lembro que ficou parado o medicamento, porque a Anvisa não tinha gente, não era isso? É, tem. Também tem esse problema, porque por nós burocráticos, o nó da logística é todo esse nó. Porque você, pelo nó burocrático, ele não tinha um profissional para assinar a liberação da compra do produto, que precisava da assinatura da Anvisa, por exemplo. Não faz muito tempo que deu esse problema aqui, aqui em Viracopos, inclusive. E essa onda que vem vindo, tem uma indústria que provoca uma série de alterações na logística. Então, por exemplo, essa logística dos eventos. Se você tiver problema de desembaraçar o material da Fórmula 1, você não consegue operar. Um grande desfile, que um costureiro precise repor um determinado vestido, são coisas que você fala, poxa, mas não, isso está mudando. Parece uma bobagem, mas é... Parece uma bobagem, mas isso embarga todo o grande negócio mundial. Sim. Hoje a indústria de eventos movimenta mais dinheiro do que a indústria automobilística. Como a indústria do futebol, como o futebol, o esporte é muito maior em termos mundiais de volume do que qualquer outra coisa. Então, essa nova onda, ela vai trazer também mudanças para as atividades logísticas, que vão cada vez mais segregar, essa é uma opinião pessoal, os grandes fluxos para locais distantes das aglomerações urbanas. Eu não tenho porquê operar soja em Santos. Sim. Eu deveria operar soja num local que não tem nenhuma atividade. Para a Naguá seria o porto ideal, não era mais ou menos? É, mas ou um porto intermediário que já é pensado longe da cidade. Porque o porto... Assim, longe da cidade? Longe da cidade. Você está ali, entende? Você está propondo uma coisa fora da cidade. Nesse aspecto... Fora do centro urbano. O bonde passou para Viracopos. Viracopos tinha uma grande oportunidade de planejar o entorno dele de tal forma que não tivesse aglomeração urbana. Exatamente, passou. Agora, as novas instalações, elas vão partir, se tiver em Sepetiba, Pecém já é assim, Suap já é assim. Por exemplo, Portugal, o porto de Simens, fez uma negociação com a prefeitura e comprou toda a área em torno do porto e deu outras áreas para a prefeitura. De tal forma que uma grande área em torno do porto é restrito só para atividades portuárias. E mesmo que você venha a ter uma expansão urbana, essa área vai impedir... Vai impedir. Que você tenha... Que ela chegue. Exatamente. Ela vai ficar um bolsão fechado. Guarulhos. Com bica não pode mais expandir com uma outra pista, porque... Não, porque deixaram. Eles deixaram a mancha urbana tomar conta de todo o entorno. Exatamente. E foi pensado sem metrô, sem trem. Numa época que hoje em dia, quem vai a com bica vai para qualquer lugar, que provavelmente é o que um dia pode acontecer em Viracopos. Vocês estão falando desse gargalo, porque a Santos Dumont está virando uma marginal, dependendo do pico de horário, como as marginais de São Paulo, que você vê que o outro dia na mente. Se não pior, né? No pico da manhã, para você entrar em Campinas, você não entra. É, está muito restrito. Você não entra. Bom, infelizmente eu vou ter que encerrar o programa. Nós podíamos... Logística, como acho que o telespectador deu para ver, não para nunca. Quer dizer, é um tema que faz parte do nosso cotidiano. Inclusive, se nós não tivermos, como os nossos convidados aqui, o professor Orlando e o Sérgio falaram, uma malha integrada, nós vamos continuar pagando os produtos mais caros do mundo. Eu acho que... Porque quando a gente fala em logística, você fala assim, é o baratamento dos produtos também. Aquilo que você compra na prateleira do supermercado, todos esses problemas estão ali acumulados na lata de sardinha que você comprou no supermercado, no quilo do tomate. Independente da sazonalidade também. Não é só que o tomate não aumentou, não está mais caro só porque faltou tomate. Você tem um custo de transporte desse tomate. Para você chegar e comer na sua casa, tudo isso se joga no custo desse tomate, do macarrão, do que quer que seja, da fruta, do legume que você consome cotidianamente. Mas isso é uma conversa que não acaba e eu convido os dois para voltarem outras vezes aqui no Palavras Cruzadas, para nós falarmos sobre esse tema e não falarmos uma coisa importante que é a questão urbana da malha urbana, de metrô e ônibus. E o Orlando só tocou, por exemplo, nos canais de ônibus, nas ruas exclusivas de ônibus, que Campinas padece enormemente disso. Não só Campinas, como o Brasil inteiro, como o grande exemplo Curitiba. Podíamos falar como uma malha urbana de Curitiba. Mas esse tema realmente é inesgotável. Agradeço imensamente, primeiro, ao Orlando Fontes Lima Júnior, ao Sérgio Adriano Loureiro, dois da Faculdade de Engenharia Civil aqui da Unicamp. E agradeço você, telespectador, e até o próximo Palavras Cruzadas. E agradeço você, telespectador, e até o próximo Palavras Cruzadas. E agradeço você, meus amigos! Obrigado.